Vemos as três equipas prontas a entrarem no relevado do StubHub Center na Califórnia, um estádio já com duas equipas americanas e depois terá partidas bem mais complicadas, pelo menos no plano teórico e assim desta formação. Adriano e Diallo, formação pela equipa B deste clube, atenção a esta recuperação, bala só para Rashford, pode marcar e está, 1 minuto e 56 segundos, primeiro golo do Manchester United nesta temporada, recuperação de Rashford, Marcos Rashford e finalização para aqui. A pressão no corredor, a recuperação do bala e depois nem sequer a jeito, é de primeira, boa pressão pelo corredor esquerdo, mata, indo ao espanhol, picando a mão, os tempos de Dave Ramney, atenção a esta bola para Rashford, pode voltar a marcar o Man United, e aí está, 2-0 golo do Manchester United, que bela forma de começar a temporada para este jovem avançado. É o que tinha avisado a 7 de janeiro de 2017, um jogo para a taça que o Manchester venceu por 4-0. Matéa Lingard, tem finta fácil, tentava a combinação, saiu bem com o Herrera, atenção, pode sair cruzamento, mais um drible, remate de Fellaini, que jogada, espetacular este momento de futebol, 25 minutos 3-0 e começa rápido a soltar magia, este Manchester, repara aqui, Lingard, grande passo de Herrera e deixa aqui o adversário completamente fora do lance, vê Fellaini, que ao ver Kampen a cair para a sua esquerda, passando milhões e milhões. Marcos Rashford pode marcar mais um, e desta vez não consegue bater esta... Aqui vemos o lance, Rashford arrancou, fez o sinal, apareceu na cara de Kampen, Miktarian, atenção esta recuperação de Pogba, Lukaku pode marcar e tentou o bater... Rowe, devemos aqui o lance de Lukaku. Marcial, no remato, Marcial, por pouco não faz um grande golo. Nada longe da baliza de Brian Rowe, vai ao meio, mas passa perto da trave. Jogada individual, Lukaku, novamente a combinação e o reforço do Man United. Quando revemos aqui a jogada de Miktarian, depois a bola a ser devolvida ao mau passo de Jones, atenção a nova recuperação, vai com tudo o Manchester e é o golo. Marca Miktarian, a pressão é certa, mas falhas comprometedoras aqui, depois da condução de Marcial, na cara do Lindelof. Abra os braços de Pogba, excelente abertura, muito bem jogado, que passe. Bola para a Mensa, pode ser aqui remato de Marcial e aí está o 5-0. Que grande abertura de Paulo Pogba. Esteve bem, boa visão do jogo. Servir Marcial, repara no passo de Paulo Pogba. É qualquer coisa aí, entre o central e o defesa esquerdo. Mas aparece Mensa, completamente só. Mas o Leicolo ainda se atirou para tentar evitar o golo de Giovanni dos Santos. Pode ser aqui remato de Alexandrini, prefere dar novamente para Giovanni dos Santos. Vai marcar e aí está o golo do Zé Le Galaxy. Marca Giovanni dos Santos. Repara aqui, tocou para Romain Alexandrini. O francês devolveu ao mexicano que atirou. Vendo desta repetição da ideia que o Joel até podia ter feito mais. Precisamente para o francês Alexandrini. É levantado o cabeceamento e isto ao 2-0. O 2-0 marca Romney. Central de 1,88m. Repara aqui. Bola ainda bate em Giovanni dos Santos. A marcação do Anzebe. Não conseguiu ficar aqui com a bola. Giovanni dos Santos. Lukaku. Dividida com Jones. Mas o árbitro apita para o final da partida. Não há tempo de compensação. Acaba o jogo no Stub Up Center na Califórnia. Resultado final. 5-2. Feliz cumprimento entre Alpho. Com a entrada do homem que vemos na imagem. Giovanni dos Santos. O jogo do Zelen Galaxy mudou. Del que fez o primeiro aos 78. Aos 88, Romney fechou a contagem para o Zelen Galaxy. 5-2. Man United que marcou duas vezes por Ashford. Outra por Fellaini. Mkhitaryan e Martial fizeram os restantes golos.